Vamos para mais uma dica simples e objetiva, só que é para quem comprou, fez a aquisição, né, das varetas do trambulador aqui, reguláveis, tá? Aí tem como você fazer essa estratégia aqui. O que que acontece, né? Infelizmente, né, as buchas, né, elas não têm aquela qualidade, né, de durar, né? Então, elas já estão com uma certa folga. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma parte aqui. Vou tentar ver se eu mostro para vocês uma parte aqui, uma bucha, aqui, ó, aqui, ok? A folga aqui já tem, ó, tá vendo, ó? Já tem folga, né? Porque a bucha, infelizmente, ó, ó, tá vendo? Você consegue até ver a cabeça ali do, 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 de encaixe, né? Infelizmente, a bucha já danificou, né? Infelizmente. E, tipo assim, considera que nem todos estão isentos disso aqui, beleza? Mas a dica é a seguinte. Qual que acontecesse aqui, às vezes, a dificuldade da mágica de entrar pode aumentar. E qual que é o segredo para você conseguir resolver isso aí? Você vai fazer o seguinte. Você vai folgar, né? Vai tirar uma das cabeças, né? São duas varetas que você vai fazer esse procedimento. Essa aqui, tá? E pega aqui em cima, aqui, ó, na chave seletora. Aqui, ó, tá? Para poder, aqui, ó, essa aqui de cima. E a outra que pega na chave seletora aqui, ó, tá? Aqui é aonde que muda de primeira para a segunda. Tá vendo, ó? Ela abaixa e levanta, tá? Aqui eu não vou conseguir levantar com a mão, não. Deixa eu ver, ó. Ela movimenta assim, ó. Essa aqui de cima, tá vendo? Ela movimenta para poder fazer aquele primeira e segunda. E quinta e ré, tá? Para baixo é primeira e segunda. E para cima, quando ela sobe para cima, é quinta e ré, beleza? Então, o que que acontece? Você vai aumentar ela dois fios de rosca, tá? Você vai desparafusar ela aqui, tirar ela daqui, né? E vai folgar aqui dois fios de rosca. Você vai girar ela para poder aumentar o curso dela, beleza? Então, você vai aumentar o curso dela. Essa aqui e essa e aquela outra que eu acabei de mostrar ali, tá? Aquela outra ali, ó. Essa aqui, tá? Essa outra você não precisa mexer, não. Essa outra aqui não precisa mexer, não. Essa aqui, você vai desparafusar aqui e aumentar dois a três, três voltas, tá? E essa aqui, também, duas a três voltas, beleza? Por quê? Como eu citei, aumentando o percurso dela, aqui, ó, vai encostar até no fundo, tá? E quando você puxar ela, ela vai subir até no máximo, entendeu? Vai subir até no máximo. Por quê? Quando eu estava passando a primeira, estava tendo uma certa dificuldade, né? Agora, melhorou bastante o câmbio, ó. Na minha opinião, quando eu jogava aqui, ó, eu senti que parece que batia em alguma coisa e depois vinha para cá. Então, agora, ela realmente está encaixando com mais precisão. Então, para você que tem a haste regulável aí, faz o teste e deixe seu comentário, beleza? Se não melhorar aí, pode ser problema da embreagem também. A minha embreagem já está indo para o beleréu. Mas isso aqui vai aumentar o percurso, né, da vareta e vai facilitar os engates da marcha. Como eu citei, quando você joga para cá, aquela parte lá abaixa, né? E quando você joga para cá, aquela outra segunda vareta lá vai fazer a seleção, beleza? Então, aqui, ó. Ficou muito mais fácil de entrar. A ré é um pouquinho trabalhosa mesmo. Está vendo? Mas está entrando, ó. Que vai atrapalhar por causa disso aqui. Mas as principais que dão trabalho é quando joga para cá ou para cá. Então, agora, encurtou o esforço, né? Encurtou o esforço. Você pode tentar aumentar mais, mas eu percebi que aumentando ali de 2 a 3 voltas, né? Aumentando o percurso, ajuda bastante, beleza? Mas essa dica aí, simples e objetivo.